O segredo da prosperidade de Israel E nós poderíamos ter dado outro título para esses estudos O que poderia ter sido? Nós vamos estudar juntos a lamentável história do Israel antigo E tentar extrair lições dessa história Nós vamos ver o que Deus idealizou para a sua igreja E como o plano dele não se cumpriu E por que não se cumpriu E como que a igreja de Deus na Terra hoje corre o mesmo risco Que a igreja do passado correu Então nós vamos ver qual teria sido Ou qual era o segredo da prosperidade de Israel Da igreja E vamos começar vendo que Deus sempre teve uma igreja Um povo separado A palavra igreja vem de uma palavra grega Eclesia Que significa um povo separado Deus sempre teve então uma igreja Para o servir e representar no mundo Deus sempre teve um corpo visível Em linha ininterrupta Através da qual ele tem cumprido os seus objetivos Profetas e Reis, página 382 É nos dito que Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó Por meio destes e outros homens dignos O Senhor tem preservado as preciosas revelações de sua vontade Vamos abrir nossas bíblias no livro de Gênesis Os que trouxeram suas bíblias Gênesis capítulo 4 Logo depois do pecado Nós vemos logo as consequências da escolha de Adão e Eva Na experiência de seus filhos Caim e Abel Caim O irmão mais velho matou Abel E a Bíblia fala no versículo 16 de Gênesis 4 Que Caim saiu de diante da face do Senhor E habitou na terra de Nod Do lado oriental do Éden Então qual foi o fim de Caim? Ele se afastou de Deus Ele rejeitou o governo e os princípios de Deus E escolheu viver uma vida separada do Criador Os resultados se manifestaram na vida de sua posteridade Podemos ver aqui, por exemplo, no verso 19 Um homem chamado Lamec Que veio da descendência de Caim Ele tomou para si duas mulheres O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá Esse mesmo Lamec, no verso 23 Disse às suas mulheres Ada e Zilá Logo nós vemos então em execução os resultados da rebelião e transgressão Do afastamento do ser humano de Deus Lamec é o primeiro polígamo registrado na palavra de Deus Homicida Depois de sete gerações de Adão Da descendência de Caim Nós temos o fruto da escolha de Caim De ter se separado de Deus Na vida de sua descendência Mas nós temos por outro lado No verso 25 Logo depois da morte de Abel Diz que tornou Adão a conhecer a sua mulher E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete Porque, disse ela Deus me deu outro filho em lugar de Abel Por quanto Caim o matou Por que Sete esteve no lugar de Abel Porque através de Sete Deus cumpriria o propósito que ele tinha em mente Por Abel Deus iria preservar na terra O conhecimento de sua vontade Através de Sete E sua descendência Verso 26 Diz a Sete também nasceu um filho E chamou o seu nome Enos Então se começou a invocar O nome do Senhor Vamos ver se os irmãos conseguem ver aqui um contraste Verso 16 Verso 16 Que disse a cerca de Caim O que que Caim fez? Saiu de diante da face do Senhor Observaram? O que disse a cerca de Sete E seu filho Enos Então se começou a invocar o nome do Senhor Então nós temos duas linhagens Sempre existiu No mundo Dois povos Duas descendências Duas sementes E antes do dilúvio Esses dois povos Estavam dentro de duas categorias Filhos de Caim Filhos de Sete Filhos dos povos da terra Descendência de Caim Filhos de Deus Descendência de Sete Se vocês pularem alguns séculos pra frente Em Esdras Capítulo 9 Vamos abrir em Esdras capítulo 9 Só pra gente ver A expressão que a Bíblia usa Para descrever os dois grupos Esdras capítulo 9 Falando do povo de Israel Alguns séculos na frente Que havia se misturado com os moabitas Com os cananeus Os eteus Os periseus E os jebuseus Diz no verso 2 De Esdras 9 Falando dos israelitas Porque tomaram das suas filhas Para si E para seus filhos Então está falando aqui Da mistura de Israel Com povos Pagãos Vizinhos De Israel Mas eu queria que vocês notassem A linguagem aqui no verso 2 Como que Esdras Descreveu a mistura Diz E assim se misturou Se misturou quem? Verso 2 A linhagem santa Com os povos dessas terras Os irmãos notaram A linguagem usada? Nós temos na terra A linhagem santa E nós temos Os povos dessa terra Eu queria dizer pra vocês Que no céu Vai haver pessoas Que fizeram parte Da linhagem santa E vai haver pessoas Que fizeram parte Dos povos dessa terra Pessoas que fizeram parte Da igreja de Deus A igreja visível A agência de Deus na terra Para preservar O conhecimento de sua lei Mas também Dentro desse povo Dos que fazem parte Da linhagem santa Algumas pessoas Podemos até dizer Que a maioria Não se salvará E entre os povos da terra Entre os descendentes Por exemplo Daqueles que não herdaram Os oráculos sagrados Mas viveram em harmonia Com a luz que tiveram Vai ter pessoas No céu Vamos voltar pra Gênesis E vamos ver então Gênesis capítulo 6 Pra entender O que aconteceu Antes do dilúvio O que que ocorreu Que fez com que Deus tivesse que Intervir Através De um dilúvio Destruindo Toda a terra Verso 1 E aconteceu que Como os homens Começaram a multiplicar-se Sobre a face da terra E lhes nasceram filhas Viram os filhos de Deus Qual é a outra expressão Para filhos de Deus? Linhagem santa Ou descendentes de sete Estes viram Que as filhas dos homens Os povos dessa terra Os descendentes de Caim Eram formosas E tomaram para si Mulheres de todas As que escolheram O que que Esdras diz Em Esdras 9 2 O que aconteceu Em sua geração A linhagem santa Se misturou com quem? Com os povos A linhagem santa Se misturou com a linhagem Que não era santa Os que herdaram Os oráculos sagrados Se misturaram Com aqueles Que estavam em trevas Uma união Que Deus havia proibido E aqui Nós vemos também Antes do dilúvio O mesmo acontecendo Deus não queria Que houvesse Uma mistura Entre os descendentes De Caim E os descendentes De sete Os descendentes De sete Eram os herdeiros Dos oráculos sagrados Não quer dizer Que ninguém Da descendência De Caim Não podia se salvar Mas queria dizer Que os descendentes De sete Eram os agentes Oficiais De Deus Na terra Para cumprir Os seus objetivos Alguém aqui Já leu A descrição De Enoque Por exemplo No livro Patriarcas e profetas Qual era a missão De Enoque Ele vivia Nas montanhas Ele vivia No campo Mas ele ia fazer O que? Entre os centros Populosos Inclusive entre Os descendentes De Caim Alguém já leu? Ele ia evangelizar Então não era Que Deus havia Por completo Abandonado Os descendentes De Caim Mas pela escolha De Caim Os descendentes De Caim Estavam mergulhados Em trevas Em trevas E escuridão Idolatria E paganismo E através Dos descendentes De sete Deus iria Continuar Estendendo Até para Esses ímpios A oportunidade De encontrar Novamente O Deus Verdadeiro Mas na geração De Matusalém Houve uma Corrupção Houve uma mistura Entre a linhagem Santa E os povos Desta terra Ou seja Os descendentes De Caim Queria Dar para vocês Aqui Um quadro Geral Da história Da igreja De Deus Desde o início Do pecado Até o estabelecimento Da igreja Cristã Nós temos Como a irmã White Escreveu Em linha Ininterrupta De sete Até Noé Homens Que Preservaram Na terra O conhecimento Do Deus Verdadeiro Que foram Herdeiros Dos oráculos Sagrados Agora os oráculos Sagrados Naquela época Não eram Transmitidos Através De Folhas Escritas Com palavras Como era A palavra De Deus Transmitida De uma geração Para outra De pai Para filho Verbalmente Verbalmente Ou seja O pai Contava Para o filho A história Da criação Da queda Do plano Da redenção E a memória Dos seres humanos Era tão boa Que o filho Podia Gravar Perfeitamente Tudo que o pai Falava E na próxima geração Ele passaria Para o seu filho Sem Confundir os detalhes Porque o intelecto Do homem Era muito mais Poderoso E a memória É muito mais Forte Depois do dilúvio Ou seja Quando Deus Viu Por causa Da mistura Da descendência De Sete Com a descendência De Caim Que não havia Mais jeito Que ele teria Que intervir Começar de novo Através De um dilúvio Ele escolheu Um dos filhos De Noé Chamado Sem Para dar Continuidade Ao seu propósito De preservar Na terra O conhecimento Do Deus Verdadeiro E assim Continuar Estendendo Para toda Humanidade O convite De salvação Então Através De Sem Os seus filhos Deus Continuaria Preservando Na terra O conhecimento De sua lei Tanto que Quando nós Chegamos Nos dias De Abraão A família De Abraão Tinha ou não Tinha o conhecimento Da verdade Tinha o sábado Tinha o conhecimento Da lei De Deus Eles Estavam envolvidos No sistema Sacrifical Abraão Ele sacrificava Ele sacrificava Do mesmo jeito Que Deus Havia pedido De Abel E Caim Como que Abraão Sabia Como sacrificar Como que Abraão Sabia Que dia da semana Era o dia Para guardar Santo ao Senhor Ele havia recebido De seu pai E seu pai De seu pai Desde Sem Que havia aprendido De Noé Que havia aprendido De Matusalém Que havia aprendido De Enoque Em linha Ininterrupta De Sete Até Abraão Através Da palavra Falada Deus Preservou Na terra O conhecimento De si mesmo E continuou Tendo representantes Que revelariam O seu caráter E estenderiam O convite De salvação Para toda A raça humana Nenhuma geração Ficaria sem desculpa No juízo Inclusive Deus sempre Teria Um povo Mas nos dias De Abraão A mesma coisa Aconteceu Que ocorreu Na geração De Noé A linhagem Santa Começou A se misturar Com os povos Dessas terras Os descendentes De Sem Começaram A absorver Os costumes Dos descendentes De Cão Um dos filhos De Noé Que não Continuou Buscando Fazer a vontade De Deus Ao ponto Que se Deus Não tivesse Chamado Abraão Para sair De sua casa E se separar De sua família Dentro de poucas Gerações A própria Posteridade De Abraão Também teria Se corrompido Inclusive Deus Deus teve Que o chamar Até a terra De Canaã Que era Onde habitava Os descendentes De Cão Por alguma razão Deus viu Que seria Menos perigoso Abraão Estar Em um ambiente Onde A idolatria Era declarada Do que ele Estar Entre aqueles Que eram Membros Da igreja Mas estavam Transigindo Com o paganismo E a idolatria Mas Interessantemente Quando foi O momento De escolher Uma esposa Para o seu Filho Isaac Para onde Abraão Enviou O seu servo Para escolher Uma esposa Para Isaac Entre Quem? Os descendentes De quem? Sem Ou seja Entre aqueles Que estavam Mais próximos Do conhecimento Do Deus Verdadeiro Não foi Entre os Cananeus Inclusive Abraão Deixou bem Claro Pediu Que Eliezer Jurasse Que não Escolheria Uma mulher Entre os Cananeus Mas Onde Deveria Abraão Habitar Com sua Descendência Na terra De Canaã Onde Habitavam Os descendentes De Cão Muito Interessante Então nos dias De Abraão Deus ele não Interveio Como foi nos dias De Noé Através De um dilúvio Mas ele Fez Algo Diferente Ele chamou Abraão E O separou De sua Família Assim Deus Estabeleceu A sua Igreja Uma nova Igreja Várias Vezes Ao longo Da história Deus ele Divorciou-se De sua Igreja Visível E estabeleceu Uma nova Igreja A mesma coisa Ocorre nos dias De Cristo E nós vamos Descobrir no decorrer Dos nossos estudos Que nunca Foi o plano De Deus Se divorciar Da igreja Judaica O povo De Israel Os filhos De Abraão Literais Eram para Permanecer Para sempre Como membros Da igreja Visível Verdadeira Mas por sua Rejeição Do Messias E sua Contínua Rejeição De Deus Como rei E governador De sua nação No ano 34 Deus Oficialmente Se divorciou De sua igreja E começou Uma nova igreja A igreja Cristã A igreja Primitiva Então De Isaac Para Cristo Qual era A igreja De Deus Na terra Qual era O corpo Oficial Através Do qual Deus Iria Preservar Na terra O conhecimento De sua lei De seu caráter Quais seriam Os herdeiros Dos oráculos Sagrados Através De que povo Deus levantaria O dom profético Onde se manifestaria O espírito De profecia Entre os descendentes De Isaac Isso até O ano 34 A partir do ano 34 Nós vemos Que o dom profético Começou a se manifestar Começou a se manifestar Não somente Entre os descendentes Literais De Abraão Mas entre outros Que não tinham Necessariamente Vindo Da linhagem De Abraão O Espírito Santo Foi derramado Para muitos Foi um escândalo Por suas expectativas Falsas De como Deus Opera Através De sua Igreja Mas Deus Mais uma vez Se divorciou De um povo E estabeleceu Outro Foi a igreja Cristã Então aqui Nós temos Um Rápido E Curto Quadro Da igreja Visível Desde os dias De sete Até O estabelecimento Da igreja Cristã Nosso objetivo É analisar Um pouco Da história De Israel Para compreender O que Poderia Ter sido E eu gosto De estudar A história De Israel Pensando Na igreja De Deus Hoje Porque Os paralelos São óbvios E as lições São preciosas E as advertências De Deus São extremamente Importantes Então vamos lá Por que Esse mundo Parece estar Sob o domínio De Satanás Entregue ao engano E a superstição Nós vamos fazer Perguntas E respondê-las Com um Assim diz o Senhor Vocês sabem Que Segundo Jesus E o apóstolo Paulo Segundo a Palavra de Deus Satanás É o príncipe Deste mundo Ele é o Deus Deste século Vocês Conhecem Textos Que falam Isso Não é Então a pergunta Seria Por que Por que Deus faria Isso A palavra De Deus Fala em Atos 14 16 Que nos Tempos Passados Deus Permitiu Que todas As nações Andassem Nos seus Próprios Caminhos E eu gostaria De fazer Essa pergunta Para vocês Vocês não Precisam Responder Mas eu quero Que vocês Pensem Por que Deus Permite Que as Nações Andem Nos seus Próprios Caminhos Não 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 é a Vontade De Deus Que todos Vivam Em Paz Deus Não é Um Deus De Amor Um Deus Todo Poderoso Ele Não Poderia Ter Poupado A humanidade Tanto Sofrimento Tanta Desgraça Tanta Ruína Por que Deus Permite Que as Nações Andem Em Rebelião Contra Ele Por que Violência Por que Doença Por que O roubo Por que A maldade E a injustiça Vocês Sabem Que essas Perguntas Atormentam Muitas Pessoas Lá Fora E As Respostas Nenhuma Igreja Tem A não Ser A nossa Por que Existe O mal Por que Deus Tolera A Iniquidade E a Injustiça No mundo A Bíblia Afirma Que Deus Ele Permitiu E a Pergunta Que eu Faço Por que Deus Permite Profetas E Reis Diz Os homens Haviam Quase Perdido O conhecimento Do verdadeiro Deus Sua mente Estava Entenebrecida Pela Idolatria Pois Os estatutos Divinos Que são Santos Justos E bons Haviam Eles Procurado Substituir Por leis Em harmonia Com os próprios Os propósitos De seu próprio Coração Cruel E egoísta Tudo bem Isso está apenas Ampliando O texto Que nós Acabamos De ler E o que Deus fez Afim de Preservar Na terra O conhecimento Dos princípios De seu governo Tudo bem Deus Permitiu Que as nações Andassem Nos seus próprios Nos seus próprios Caminhos Ou seja Parece que Nós temos Um Deus Que se afasta Se separa E permite Mas será que ele Não é um Deus Ativo Um Deus Que intervém Um Deus Que está Trabalhando E envolvido Nos negócios Da raça humana A Bíblia A Bíblia fala Que Deus Não ficou Ocioso Aos longos Das eras Mas Deus Sempre Interveio E nos dias De Abraão Gênesis 12 Versos 1 a 3 Em um período Em que a idolatria Estava quase Universal Que os próprios Professos Adoradores Do Deus Criador O Deus Verdadeiro Estavam começando A se mergulhar Em idolatria E paganismo Deus Disse A Abraão Sai-te Da tua terra Da tua parentela E da casa De teu pai Para a terra Que eu te mostrarei Eu farei De ti Uma grande nação E abençoar-te-ei E engrandecerei O teu nome E tu Se uma bênção E em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra Então Como que Deus Intervém Ele chama Pessoas Dispostas A ouvir Em sua voz Para Um propósito Profetas e reis Continua dizendo E eu estou lendo Aqui Da Primeira Sessão do livro Profetas e reis Que tem uma introdução Da irmã White Extremamente Esclarecedor Onde ela fala Sobre O chamado De Abraão E o propósito De Deus De Deus Para Israel E como Israel Falhou Em cumprir Esse propósito Ela continua Dizendo Contudo Em sua misericórdia Deus não os apagou Da existência Falando Dos seres humanos Que escolheram Que escolheram Separados De Deus Ele se propôs Dar-lhes a oportunidade De se familiarizarem Com ele Por intermédio De sua igreja Então Deus permite Que Os filhos Dos homens Andem Em seus próprios Caminhos Em rebelião Contra ele E o que Deus Faz Para intervir O que Deus Faz Para não Deixá-los Completamente Abandonados Em suas Más escolhas O que Deus Faz Ele levanta Sua igreja Por intermédio Da qual Ele torna Os homens Familiarizados Com o seu propósito Os irmãos Entenderam Até agora Deus Ele não Intervém Através De um dilúvio Necessariamente Ou através De calamidades Apesar de que Deus usa O que for Necessário Para chamar A atenção Das pessoas Mas a intervenção De Deus Na terra Para combater A influência Do mal Que é Necessária Existir É através De sua igreja Foi seu Desígnio Que os princípios Revelados Por intermédio De seu povo Seriam um meio De restaurar No homem A imagem Moral De Deus Foi com O propósito De transmitir Os melhores Dons Do céu A todos Os povos Da terra Que Deus Chamou Abraão Do meio De sua Parentela Idólatra E mandou Habitar Na terra De Canaã Foi uma Alta honra Aquela Para a qual Abraão Fora chamado Há de ser O pai Do povo Que por séculos Devia ser O guardião E preservador Da verdade Deus Para o mundo Povo esse Por cujo Intermédio Todas as nações Da terra Deveriam ser Abençoadas No advento Do prometido Messias Então vamos Recapitular Deus Permitiu Que as nações Andassem Em rebelião Contra ele Seguindo Os desejos Próprios Os seus Próprios Caminhos Mas Deus Não deixou De se manifestar Ele não deixou De intervir Qual é o Meio Através Do qual Deus Intervém Em meio A todo Esse caos E Toda essa Rebelião Através De sua Igreja E a pergunta Seria Em que Resultaria O cumprimento Do plano de Deus Para Abraão E sua Descendência Ou seja Podemos falar Muita coisa E vamos falar Mas se nós Pudéssemos Resumir O propósito De Deus Para sua Igreja Na terra Com poucas Palavras Eu usaria As palavras De Malaquias Em Malaquias Capítulo 3 Verso 18 Não sei se os irmãos Já leram Este texto A luz Desse Conceito Do propósito De Deus De Deus Para sua Igreja Em meio A um mundo Em rebelião Contra ele Sua autoridade Mas o profeta Diz Então Então voltareis E vereis A diferença Entre o justo E o ímpio Entre o que serve A Deus E o que não O serve Os irmãos Entenderam O propósito De Deus Para sua igreja Na terra Na realidade Não é apenas Para trabalhar Em prol Da salvação De almas Perdidas Entre os povos Dessa terra Isso faz parte Da missão Da igreja Mas muito Mais do que isso A igreja Tem o objetivo De revelar Para o universo A diferença De mostrar Através De sua existência Em um mundo Em rebelião Contra Deus Um contraste O universo Ouviu Acusações Contra Deus Sua lei E o seu governo E aqui Neste mundo O universo Espectador Pode Analisar A diferença Entre Aqueles Que se submetem Ao governo De Deus E aqueles Que se rebelam Contra o governo De Deus E será que O universo Está vendo Esse contraste Será que O universo Pode Ver Uma diferença Entre Israel E os outros Povos Os moabitas Os amonitas Os edomitas Este foi o plano De Deus Deus disse Para Abraão Abraão O mundo O mundo Está mergulhado Em superstição Idolatria Degradado Em rebelião Contra mim As pessoas Não são felizes São vazias Sedentas Por algo melhor Mas não sabem Onde encontrar Não sabem Onde se encontra A fonte Da felicidade Eu quero Te usar Abraão Eu quero Te separar Eu quero Abrir Os meus Segredos Para você E sua Descendência E através De sua Família Todas as Famílias Da terra Terão a Oportunidade De compreender A diferença E encontrar A fonte Que satisfaz Este era O propósito De Deus Para Abraão E sua Descendência E o Universo Poderia Então Identificar Que Satanás É um Mentiroso E que Na realidade Os seres Mais felizes São aqueles Que Livremente Se submetem Ao governo Do único Deus Verdadeiro E que Rebelião Contra esse Deus Só traz Desgraça Desarmonia E caos A história Do planeta Terra De seis Mil Anos Nos ensina Que realmente Rebelar-se Contra a autoridade Do rei Do universo Leva A ruína Mas Deus queria Que esse Contraste Ficasse Mais Declarado Ainda O destaque Fosse Ainda Muito Maior E Deus Quis Usar Um Povo Para Revelar Este Contraste Patriarcas E Profetas Página 125 Depois Depois da dispersão De Babel A idolatria Tornou-se Novamente Quase Universal Assim como Nos dias Do dilúvio E o senhor Deixou afinal Os Empedernidos Transgressores Que seguissem Seus maus Caminhos Enquanto Escolheu Abraão Da linhagem De cem E o fez Guardador De sua Lei Para as Gerações Futuras Qual era o papel De Abraão E sua Descendência Manter Guardar Os oráculos Sagrados Para as Gerações Futuras Abraão Tinha crescido Em meio De superstição E paganismo Abraão Era do mundo Ou da igreja Se nós analisarmos Que ele era Descendente De cem E cem Foi o instrumento Escolhido Por Deus Para preservar Na terra Os oráculos Sagrados Nós temos Que Concluir Que Abraão Era um Membro Da igreja Ele fazia Parte da Linhagem Santa Só que Em seus Dias A linhagem Santa Havia se Misturado Tanto com Os descendentes De Jafé E cão Que Na própria Casa De Abraão Havia Superdição E paganismo Mesmo A casa De seu pai Pela Qual Notem bem O conhecimento De Deus Tinha sido O que? Preservado Mesmo Na casa De seu pai Estava A entregar-se As influências Sedutoras Que os rodeavam E serviram A outros Deuses Em vez De Jeová Mas A verdadeira Fé Não devia Extinguir-se Vamos ver Se vocês Têm prestado Atenção Deus Sempre Intervém Quando ele Vê Que a verdadeira Fé Vai se Extinguir Na terra O que ele Fez nos Dias de Noé? O que que ele Fez nos Dias de Noé? Dilúvio Nos dias De Abraão O mesmo Estava Pronto Para acontecer O que que Deus Fez? Separou Agora eu vou fazer Uma pergunta Que eu ainda não Dei a resposta Mas se vocês Estão acompanhando O raciocínio Vocês vão entender E nos dias De Jeremias E Ezequiel E Daniel O que que Deus Fez Para que a fé Verdadeira Não fosse Por completa Extinguido O exílio Babilônico Muito bem Agora Nos dias De Cristo Deus olhou Para a sua igreja E viu Que a situação Estava Tão Crítica Que ele Teve que Tomar Mais uma Vez Uma medida Exagerada Se vocês Lerem Em Mateus Capítulo 21 Vamos abrir lá Mateus Capítulo 21 Aqui nós Temos a Sentença Que finalmente Foi executada No apedrejamento De Estevão Mas Jesus Em visão Profética Disse Aos Guardiões Dos oráculos Sagrados Mateus Capítulo 21 Verso 43 Portanto Eu vos Digo Que o reino De Deus Vos será Tirado Vocês sabem O que quer dizer O reino De Deus Vos será Tirado Primeiro Jesus está aqui Falando a quem O povo De Israel E o povo De Israel Era o que Nos dias De Cristo A igreja Jesus disse Eu vos Digo Que o reino De Deus Vos será Tirado E será Dado a uma Nação Que deu Os seus Frutos O que Jesus Estava dizendo Em essência O que Quer dizer O reino De Deus Será tirado De Israel Literal E dado a outra Nação Que foi dado Aos judeus Vamos abrir Romanos Capítulo 3 Romanos Capítulo 3 O que Jesus disse Que o reino De Deus Serlizia O que Tirado Mas O reino De Deus Fica uma coisa Um pouco Abstrato Na realidade Ele estava Falando dos Privilégios Que foram Concedidos A igreja Capítulo 3 Verso 1 Qual a utilidade Do judeu Qual a vantagem Do judeu O que faz Do judeu Especial Verso 2 Muita Em toda Maneira Porque Primeiramente As palavras De Deus E a palavra Palavras Pode ser traduzida Oráculos De Deus Lhe Foram Confiadas Ok Então Quando Jesus Fala O reino De Deus Lhe será Tirado Ele não está Necessariamente Falando Que Agora Quem fazia Parte Da nação Judaica Não teria Mais chance De se salvar Ou fazer Parte do reino Mas Que os Privilégios Concedidos A este Povo Seriam Removidos Vamos ver Em Romanos 9 Paulo Continua Falando A mesma Coisa Aqui Dos Israelitas Quando Você Vê A expressão O reino De Deus Lhe Será Tirados Ele Está Falando A um Povo A uma Nação E Quando Ele diz O reino De Deus Ele quer Dizer O que? Os Oráculos Sagrados E tudo Associado A eles Versículo 4 Paulo Aqui está Falando Dos Israelitas Os Seus Irmãos Segundo A carne Dos Quais É o que? A adoção De filhos Aqui nós vamos ver Tudo que está Associado Ao reino De Deus A adoção De filhos Que mais? Vocês estão Lendo Romanos 9 4 A glória Que mais? As alianças A lei O culto As promessas Quando você vê Em Mateus 21 43 Jesus Dizendo O reino De Deus Vai lhe ser Tirado Ele está Dizendo A vocês Como povo Ser lhes Atirado O privilégio A glória A aliança Feita a Abraão A lei O culto As promessas Ou seja Os oráculos Sagrados Seriam transferidos De um povo A outro Nos dias Nos dias De Noé Os oráculos Sagrados Foram transferidos Da descendência De sete A descendência De cem Nos dias De Abraão Os oráculos Sagrados Foram transferidos Dos descendentes De cem Aos descendentes De Abraão E no ano 34 Quando Estevão Foi apedrejado O que Aconteceu De fato Os oráculos Sagrados Foram Transferidos Mas o que Que isso Quer dizer Bom A explicação Mais prática Seria A manifestação Do dom Profético Onde Estar Os oráculos Sagrados Estará A manifestação Do dom Profético Você não Vê Por exemplo Pelo menos Não como a regra Talvez Como a exceção Antes do ano 34 Um gentil Recebendo o dom Profético Você vê isso Só depois do ano 34 Quando você Vai para a história Do antigo Israel Você vê A manifestação Do dom Profético Depois da divisão Do reino No ano 931 Nos dias De Salomão Tanto No reino Do norte Como no reino Do sul A manifestação Do dom Profético Profetas Sendo levantados No ano 722 Quando a síria Tomou Israel E o reino Do norte Foi disperso E agora Permaneceu Apenas O reino De judá Como agência De deus Na terra Você só vê Profetas Sendo levantados Por deus Entre os habitantes De judá E benjamim Sem contar Que o conhecimento Da lei Porque a lei E os profetas Na bíblia Sempre andam Juntos Você vê lá Em apocalipse 12 Verso 17 Quando deus Novamente Vai levantar Um corpo Ele vai levantar Um agente Na terra Você vê Que guarda Os mandamentos De deus A lei E você vê Que tem o testemunho De jesus Que é o que? O espírito De profecia Na realidade Os dois Fatores Ou as duas Características Principais Que identificam O corpo Oficial De deus Na terra É a lei E os profetas Onde você vê A lei E os profetas Pode ter certeza Que ali você encontra Os oráculos Sagrados E em várias Ocasiões Na história Da igreja De deus Desde sete A cem Abraão A igreja Cristã Primitiva Você vê Que deus Revela A lei E O dom Profético Entre O povo Ao qual Ele está Transferindo Os seus oráculos Sagrados Em 1844 Mais uma vez Houve uma transferência A última transferência A propósito Dos oráculos Sagrados Os nossos amigos Do movimento Da reforma Acreditam Que os oráculos Sagrados Foram novamente Transferidos Na década De 1920 Um pouco Antes disso De um corpo Oficial A outro Nós Não Partilhamos Dessa interpretação Porque não Vemos Biblicamente Provisão De deus Para outra Transferência Dos oráculos Sagrados Assim como deus Interveio No passado Quando parecia Que a fé Verdadeira Ia se extinguir Deus Novamente Intervirá Dessa vez Não com dilúvio Não separando Um povo Fiel Dentro Dos Fieis Para estabelecer Uma nova igreja Onde Onde ele Novamente Transferirá Os oráculos Sagrados Não será Fechando a porta Da graça Para uma nação Como nos dias De os apóstolos No apedrejamento De Estevão Se divorciando De uma igreja E estabelecendo Outra Mas nos últimos dias Ocorrerá Uma intervenção Porque novamente Parecerá Até mesmo Entre A igreja Verdadeira Que a verdadeira Fé Vai se extinguir Por completo Mas dessa vez Eu quero confiar A vocês Pelo menos A minha convicção Que Deus Não usará Um dilúvio Não haverá Uma outra Separação Mas ele usará A lei dominical Para intervir É o que nós Chamamos Da sacudidura A lei dominical Será a intervenção De Deus Deus não vai transferir Os oráculos sagrados Para um novo corpo Uma nova agência Na terra Mas através Da lei dominical Ele vai Peneirar A agência Que ele já tem E através Dos fiéis Dentro desse corpo Que permanecerão Depois da sacudidura Ele dará O alto clamor Para chamar Os fiéis Que estão Entre os povos Da terra Para se unirem Ao povo De Deus A igreja Verdadeira Mas este não é O tópico De hoje Deus sempre Preservou Um remanescente Para o servir Quando nós Falamos de Remanescente Estamos falando Deste corpo Visível A igreja De Deus Nem sempre Na história Desde os dias De sete Até o apedrejamento De Estevão Este remanescente Permaneceu fiel Mas podemos Notar Que sempre existiu Um remanescente Dentro deste Remanescente Não houve Separação Como por exemplo Nos dias de Elias Houve um remanescente Dentro do remanescente O remanescente Era Israel Mas Elias E os sete mil Que não dobraram Os joelhos A Baal Eram um punhado Um remanescente Dentro do corpo Oficial De Cristo Na terra Que ainda não havia Se corrompido E continuavam Dentro da igreja Preservando A fé Verdadeira Inclusive Isaías Capítulo 1 Até usa Essa expressão Isaías Capítulo 1 Hoje A ideia De um remanescente Dentro do remanescente Não é muito popular E pode Muitas vezes Ser mal usado Porque Na realidade Nenhum homem Vê Um remanescente Dentro do remanescente Porque só Deus Podia enxergar Os sete mil Dentro de Israel Que não haviam dobrado Os joelhos A Baal Sim ou não? Tanto que Elias Se fosse por ele Ele seria o único Remanescente Dentro do remanescente Mas Deus disse pra ele Elias Você está enganado Eu tenho sete mil Só que São pessoas Que os olhos humanos Não conseguem enxergar Porque só Deus Sabe na realidade Quem são Dele Em Isaías Capítulo 1 Falando da igreja E aqui Isaías Pinta um quadro Muito negativo Da igreja Em sua época Mas não deixou De ser sua igreja Continuava sendo O agente de Deus Na terra Tanto que Deus levantou Isaías Ou seja O dom profético Entre os israelitas Então Israel Continuava sendo A igreja verdadeira Mas o verso 9 Diz Se o senhor Dos exércitos Não nos tivesse Deixado Algum Remanescente Já como Sodoma Seríamos E semelhantes A Gomorra O que que Deus Falou aqui Se Israel Não tivesse Um remanescente Ou seja Se dentro Da igreja Não tivesse Algumas pessoas Fieis Eu já teria Me divorciado Dela Como eu me Divorciei De Sodoma E Gomorra Em outras palavras Se não existisse Membros Como Isaías Amóis Miqueias E outros Contemporâneos De Isaías Inclusive O próprio Rei Ezequias Que foi um Rei fiel A Deus Se não fosse Por estes Membros Fieis Israel Teria já Sido Divorciado Antes do ano 34 Com o apedrejamento De Estevão Mas o fato É que Só Deus Pode Julgar Vamos para Jeremias Capítulo 51 Jeremias Podia ter Olhado Para a situação Em seus dias E dito Agora Chegou O final Deus Vai ter Que intervir Em meus dias Como interveio Nos dias Do dilúvio E nos dias De Abraão Mas não Foi assim Jeremias 51 Verso 5 Jeremias Escreveu Porque Israel E Judá Não foram Que Qual é a próxima palavra Abandonados Do seu Deus É perigoso O homem Fazer Como Elias E querer Julgar Segundo a aparência Gente Se nós Fossemos Julgar Segundo a aparência Não Pronunciaríamos Uma Condenação Contra a igreja Quando Jesus Estava sendo Crucificado Mas o fato É que mesmo Depois da Ressurreição Jesus ainda Não havia Se divorciado De Israel Certo ou não? O que Jesus Disse para os Seus 12 apóstolos? Vai primeiro Para onde? Quando Jesus Disse para os apóstolos Vai primeiro Para Jerusalém Ele estava Reconhecendo Que os Judeus Ainda eram O seu povo Escolhido Sim ou não? Mas a aparência Humana Poderia Levar Um fiel A acreditar Justamente O contrário Mas nos Próprios Dias de Jeremias Depois Da destruição Do templo De Salomão E a cidade De Jerusalém Qual teria Sido Sua inclinação? E cabode? Sim ou não? Agora Que certeza Alguém Poderia ter Depois do ano 586 Antes de Cristo Que foi o ano Que Nabucodonosor Invadiu Jerusalém Pela terceira vez E devastou A cidade E arruinou O templo Que esperança Você poderia ter Naqueles dias Que Judá Continuava sendo A igreja Verdadeira Que esperança Toda Você teria A profecia De Jeremias 25 Ela já estava Disponível Que diz A profecia De Jeremias 25 70 anos De cativeira E depois Eu vou restaurar Qual foi a esperança De Daniel? Alguém já leu Daniel capítulo 9? Daniel estava lá Em Babilônia Sabendo da devastação E qual era A convicção De Daniel? Ele se apegava Ao que? Notem bem Eu Fugi um pouco Do assunto Mas é importante Nós Temos a tendência De desconsiderar O que está escrito E agir Baseado em nossa Experiência Particular Segundo a aparência Humana Vocês já pararam Para anotar? Daniel Daniel Se ele fosse Agir baseado Na aparência Ele não iria Orar mais Por um povo Divorciado Um povo Rejeitado A cidade Foi Devastada O templo Destruído O povo Disperso Entre todas as Nações da terra Mas Daniel Tinha a convicção Que Deus havia Falado Através de Jeremias E Jeremias Disse Que 70 anos Seria O período Do cativeiro Babilônico Então Ele tinha Duas opções Agir E se posicionar Através Das emoções Através Da aparência Ou Através Da palavra Eu vou desviar Mais uma vez Mas eu creio Que vocês Vão poder acompanhar Nós fazemos isso Quando estudamos A Bíblia Em muitos assuntos Por exemplo Vitória sobre o pecado A palavra de Deus É clara Mas eu Vou Me posicionar Teologicamente Não baseado Em um claro Assim de o Senhor Mas em minha Própria experiência Quantas vezes Eu já ouvi Pessoas dizer A vitória Sobre o pecado É impossível Porque Eu não consigo Irmãos Não tem nada A ver Com a nossa Experiência A aparência Humana As limitações Humanas Se está escrito Um assim Diz o Senhor Vale muito Mais Do que Mil opiniões De homens Ou a minha Própria Experiência Jeremias Jeremias Disse Israel E Judá Não foram Abandonados Do seu Deus Ainda Que sua terra Esteja cheia De culpas Contra o santo De Israel Judá E Israel Estavam Mergulhados Em apostasia Deus Afastou-se Permitiu Que Nabucodonosor Entrasse Três vezes Levando Cativos Levando Os bens Do santuário Finalmente Destruindo A casa E a própria Cidade Santa Mas Deus Deu a mensagem Porque ele sabia Qual seria a inclinação Dos membros Da igreja Ele disse Israel e Judá Não foram Abandonados E Além de ter Dado A palavra A Jeremias Porque Jeremias Só deu Garantia De 70 anos Deus Estendeu O período Dado aos judeus Através De quem Qual profeta Quem Daniel Qual profecia 70 semanas São o que Determinados Para O teu povo Deus Nunca Deixa O seu povo Em trevas Ninguém Tem desculpa Ninguém Podia Dizer No ano 31 Que a igreja Tinha sido Abandonada E divorciada De Deus Ninguém Podia dizer Isso Por quê? Tinha uma palavra Profética De Daniel Assim como Hoje Ninguém Pode dizer Que a igreja É Babilônia Deus Não deixou Isso Até mesmo Porque ele Escreveu Centenas E centenas De vezes Através Da profetisa Levantada Dentro Dessa igreja Que não Seria Babilônia E ele Nos Deu Todo o Cronograma Profético Para nós Compreendermos Qual seria O meio Que ele Utilizaria Para intervir Quando A fé Verdadeira Estivesse Quase A Se extinguir Irmãos Estamos Nessa fase Final Da Sacudidura Da igreja Verdadeira Em que A fé Verdadeira Está Quase A se Extinguir Estamos Lá Mas Não é Por isso Que Deus Abandonou Essa Agência Este Corpo Oficial Ele Continua Usando E nos Dando Evidências A cada Momento De que Ele Continua Trabalhando Entre Este Povo O Filho De Terá Se Tornou O Herdeiro Deste Sagrado Depósito E eu Vou Dizer Para Vocês Não Haverá Outro Povo Sendo Herdeiro Deste Depósito O Último Povo Foi O Povo Adventista Do Sétimo Dia A Idolatria Acenava-lhe De Todo Lado Mas Em vão Fiel Entre Os Fieis Incontaminado Pela Apostasia Prevalecente Com Perseverança Apegou-se Ao Culto Do Único Verdadeiro Deus Por que Deus Viu Em Abraão Um Homem Em Quem Podia Confiar Essa Missão Nós Vamos Dar Continuidade Analisando O Segredo Da Prosperidade De Israel Respondendo Essa Pergunta Por que Deus Escolheu Abraão O Que Deus Encontrou Nele Que Ele Considerou Um Fator Qualificador Para que Este E sua Descendência Pudesse Continuar Cumprindo Os seus Objetivos Na terra E Antes Do Dilúvio Esses Dois Povos Estavam Dentro De Duas Categorias Filhos De Caim Filhos De Sete Filhos Dos Povos Da Terra Descendência De Caim Filhos De Deus Descendência De Sete Se Vocês Pularem Alguns Séculos Para Frente Em Esdras Capítulo Nove Vamos Abrir Esdras Capítulo Nove Só Para A gente Ver A Expressão Que a Bíblia Usa Para Descrever Os Dois Grupos Esdras Capítulo Nove Falando Do Povo De Israel Alguns Séculos Na Frente Que Havia Se Misturado Com Os Moabitas Com Os Cananeus Os Eteus Os Periseus E Os Jebuseus Diz No Verso Dois De Esdras Nove Falando Dos Israelitas Porque Tomaram Das Suas Filhas Para Si Para Seus Filhos Então Está Falando Aqui Da Mistura De Israel Com Povos Pagãos Vizinhos De Israel Mas Eu queria que vocês notassem a linguagem aqui no verso 2 Como que Esdras descreveu a mistura Diz E assim se misturou Se misturou quem? Verso 2 A linhagem santa O segredo da prosperidade de Israel E nós poderíamos ter dado outro título para esses estudos O que poderia ter sido? Nós vamos estudar juntos a lamentável história do Israel antigo E tentar extrair lições dessa história Nós vamos ver o que Deus idealizou para a sua igreja E como o plano dele não se cumpriu E por que não se cumpriu E como que a igreja de Deus na terra hoje corre o mesmo risco que a igreja do passado Correu Então nós vamos ver qual teria sido Ou qual era o segredo da prosperidade de Israel Da igreja E vamos começar vendo que Deus sempre teve uma igreja Um povo separado A palavra igreja vem de uma palavra grega Eclesia Que significa um povo separado Deus sempre teve então uma igreja Para o servir e representar no mundo Adão Sete Enoque Matusalém Noé Depois do dilúvio Sem Abraão Em linha Ininterrupta Preservaram De época em época Os preciosos oráculos Sagrados do Senhor Deus sempre Tornou Adão A conhecer a sua mulher E ela Deu a luz Um filho E chamou o seu nome Sete Porque Disse ela Deus me deu Outro filho Em lugar De Abel Por quanto Caim O matou Porque Sete Esteve No lugar De Abel Porque através De Sete Deus cumpriria O propósito Que ele tinha Em mente Por Abel Deus iria Preservar Na terra O conhecimento De sua vontade Através de Sete E sua descendência Verso 26 Diz A Sete Também Nasceu Um filho E chamou Seu nome Enos Então Se começou A invocar O nome Do Senhor Vamos ver Se os irmãos Conseguem ver Aqui um contraste Verso 16 Que disse A cerca De Caim O que Caim Fez Saiu De diante Da face Do Senhor Observaram O que disse A cerca De Sete E seu filho Enos Então Se começou A invocar O nome Do Senhor Então nós temos Duas linhagens Sempre existiu No mundo Dois povos Duas descendências Duas sementes Teve um corpo Visível Uma agência Na terra Através da qual Ele tem Cumprido Os seus objetivos Profetas e Reis Página 382 É nos dito Que Adão Sete Enoque Matusalém Noé Sem Abraão Isaac Jacó Por meio Destes E outros Homens Dignos O Senhor Tem preservado As preciosas Revelações De sua vontade Vamos abrir Nossas bíblias No livro de Gênesis Os que trouxeram Suas bíblias Gênesis Capítulo 4 Logo depois Do pecado Nós vemos Logo As consequências Da escolha De Adão E Eva Na experiência De seus filhos Caim E Abel Caim O irmão Mais velho Matou Abel E a Bíblia Fala No versículo 16 De Gênesis 4 Que Caim Saiu De diante Da face Do Senhor E habitou Na terra De Nod Do lado Oriental Do Éden Então qual Foi o fim De Caim Ele se afastou De Deus Ele rejeitou O governo E os princípios De Deus E escolheu viver Uma vida Separada Do Criador Os resultados Se manifestaram Na vida De sua posteridade Podemos ver aqui Por exemplo No verso 19 Um homem Chamado Lameque Que veio Da descendência De Caim Ele tomou Para si Duas mulheres O nome De uma Era Ada E o nome De outra Zilá Esse mesmo Lameque No verso 23 Disse As suas Mulheres Ada Zilá Ouvia Minha voz Voz Mulheres De Lameque Escutai As minhas Palavras Porque Eu matei Um homem Por me ferir E um jovem Por me pisar Logo Nós vemos Então Em execução Os resultados Da rebelião E transgressão Do afastamento Do ser humano De Deus Lameque É o primeiro Polígamo Registrado Na palavra De Deus Homicida Depois De sete gerações De Adão Da descendência De Caim Nós temos O fruto Da escolha De Caim De ter Se separado De Deus Na vida De sua Descendência Mas nós Temos Por outro Lado No verso 25 Logo Depois Da morte De Abel Diz Que tu